Galerinha, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre matemática, então pega o seu livrinho de matemática aí e vamos na página 31, tá? É o livrinho positivo. Vamos lá? Na página 31, ele vem falando sobre marcando o tempo. E o que nós estamos usando aqui para marcar o tempo? Nós estamos usando o calendário. Por quê? Através do calendário, nós conseguimos saber o dia da semana, o dia do mês que nós estamos, não é verdade? Já na página 32, que é essa aqui, ele vem falando sobre as Olimpíadas. Vocês já ouviram falar em Olimpíadas? Então, a Olimpíada acontece a cada quatro anos, tá? É uma atividade, são jogos esportivos que acontecem entre vários países, tá? Aí ele fala aqui sobre os meses, aí aqui nós vamos colocar os meses do ano, tá? E na parte seguinte, nós vamos falar resolvendo problemas, tá? Ali nos probleminhas, ele vem pedindo para que vocês vejam a quantidade de fitinhas que tem aqui, tá? Na página 33, nós continuamos também falando sobre Olimpíadas e sentença matemática, tá, galerinha? Na sentença matemática aqui, é só vocês prestarem atenção no enunciado da questão, tá? Que vocês vão conseguir fazer tranquilamente. E na página 34, nós temos o Registrando Dados. Vocês lembram que nós fizemos isso com a data de aniversário dos amigos da sala? Então, é a mesma coisa. Só que aqui, já está a quantidade, a quantidade dos dados, tá? Então, é só prestar atenção aqui para poder responder as questõezinhas de baixo. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, firme, lavando essa mãozinha aí, para que a gente possa acabar logo com esse vídeo e a gente possa se ver novamente, tá? Beijos. Saudades. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.